Boa noite, Mayara, tudo bem? Mayara, o que eu mais gostei no curso foi a sua didática de como ministrar o curso. Achei que foi muito interessante, consegui assimilar bem, foi melhor do que eu esperava, na verdade. Achei que a sua parceria junto com o Renan foi excelente, a introdução dele com a questão da coach, a forma de trabalhar o nosso interior, fez com que a gente acreditasse mais ainda no que você estava passando para nós. Além de toda a sua delicadeza, sua forma de passar, de ensinar, me inspirou muito e me deu um ânimo assim, fora do real. Estou muito animada, estou com mais esperança, mais acreditando em mim mesma, né? E no que eu posso fazer com toda essa bagagem que você me proporcionou. É lógico, dúvidas tem, mas eu sei que isso com o tempo eu vou conseguindo aprender. E além do material que você nos deu, a apostila, o material que você vai enviar agora na quarta-feira, que é uma base também para que possamos ser melhor no que a gente faz, né? Fazer com amor, com medicação e principalmente acreditando que estamos fazendo bem para o próximo, assim como para nós mesmos. Muito obrigada, estou muito feliz. E aconselho, e galera, façam o curso que vocês vão amar. E aí E aí